Salve, salve rapaziada Iniciando mais um vídeo Antes que vocês comentem Tá torta mesmo, tá? Tá torta o guidão E a gasolina tá acabando Como sempre Tenho que colocar gasolina Hoje tamo indo ali na casa Na casa de um youtuber A gasolina tá acabando Nossa E de boa E se não fode A gasolina tá acabando A gasolina tá acabando Só de la merda E a gasolina tá acabando E da água Mais uma vez Vamos na casa do Jean Inscrito do canal Ele é inscrito no meu canal E eu sou do dele Antes de eu começar meu canal ele já tinha o dele, tá ligado? É um parceiro E tanto aí Morre não, fia Tá foda Já tô com dinheiro aqui pelo menos Vamos deixar no neutro Pra ela aguentar ir até ali em cima O bolso tá aqui em cima, rapaziada Eu acho que dá pra ir, mano Tomara Passou uma viatura por mim ali Mas danada não Tamo indo Tá aqui Dezoito quilômetros, rapaziada E de volta Morre não Morre não, calma Não, filha Por favor Não faz isso comigo não Rapaziada Lavei ela hoje Entendeu? Vamos dar uma soprada no tanque aqui Fatal Pra poder chegar pelo menos até ali em cima Posso ficar na rua com ela não? O certo, rapaziada O certo, rapaziada É nóis e reto aqui Entendeu? O certo é ir reto Mas Vai ter que virar aqui pra E encher o tanque Bora Tomara que vá Que eu não sei muito o caminho não, rapaziada Da casa dele Meu tanque tá com sujeira, tio Bora Mubi, bora Posta aqui em cima Vai ter que aumentar até lá, mano Tem que encher o pneu da frente Tô meio de boa aqui Passar no cinema foi vermelho Vou parar não, mano Gasolina tá no off Gasolina tá no off Gasolina tá no off do off Chegamos no posto pelo menos Vou mexer no pneu ali por enquanto Ô, louco Nossa Fumando que tudo Ai, cara Cês moleque é doido da cabeça É um é doido que o outro Tudo que eu queria era só esse motor Só queria essa frente só, tio Essa frente com essa roda e tudo Eu vou montar uma frente dessa Eu tô indo lá na casa dele agora Aham Aham Gravar Bom, rapaziada Cabininha Deixa o pneu aqui, mano Vamos nessa Nossa, mano Meio estriba Tá uma zoada E aí, só vão Hã? Hã? Tá filmando? Tá Tá Tá, tá Isso aí É, as loucas Ai, que louco Vocês é tudo doido Ai, caralho Doido da porra Ô, tem alguma viatura aí pra cima, diabos? Passou uma ali agora Eita porra Agora? Tudo aí Aí, vamos lá Falou pra vocês Levou nada não, caralho Rapaziada Tava vendo aqui Esse motor, mano Lixou E não tinha nada, mano De numeração, tá ligado? Não tinha nada lixado, tio Aí, passou o produto aqui E nada, mano Meu pai falou pra mim tomar cuidado Que tem uma rua ali que tem blitz, mano Tomar cuidado mesmo Nada mais domingo Dia de domingrau Vou mandar um grauzinho aqui Eu ia mandar um grau, mas Saiu Tá, deixa eu lembrar aqui Coloquei a aditivada O bagulho fica jato É que a gasolina Olha o jogo que tá na frente Tá mal ruim Foda o anel, rapaziada Logo ali Essa loucura de meu Deus Tá ligado? Será que você tá gravando? Eu tirei o bagulho de piscar, rapaziada Se eu quiser tomar enquadro E perder a Mobi Não perder o vídeo Porque os caras gostam de excluir vídeo Gosta Mas não dá B.O. Entendeu? Pra eles Tem que ver se tá gravando, rapaz Deixa eu ver Eu vou parar aqui, ó Tem que ver se tá gravando Tá online Tá online, online, online Vamos ver se dá aqui Se não tem Nossa, liga engatada Partiu Mano Não acredito nisso, não Foi de boa, rapaziada Minha moglete Tá com o estribo logo solto Agora que eu tô vendo Ó Indo pra lá E vagabal Ó Ó o jogo Dai, caralho Oxe Nossa ideia Contra a mão, filha da puta Ainda é mulher Quero arrumar essa mobilete logo, rapaziada Vou arrumar em breve Entendeu? Tem que ver aqui, ó É bem aqui que meu pai falou Passou o viaduto Toma cuidado Ali Ali tem que ver aqui, rapaziada É porque ali tem uma E aqui tem um bagulho de polícia E aqui tem um bagulho de polícia Meu pai falou que se entrar não tem volta Mas pra mim tem Mas pra mim tem Volto pela contramão Pra não perder Mano Só acho que meu estribo perdeu um parafuso Não sei como Mas perdeu Eu acho, né Não tenho certeza não Não sei Ainda quando eu tava lavando Eu pensei Mano Você acha que esse estribo tava suave? Eu pensei, rapaziada Tem um bagulho de polícia ali também E tem um radazão Mão na placa Vamos ver se não tem, né Mas caso eu volto Pelo que eu sei Não tem não Vou encostar aqui, rapaziada Me vê esse Esse estribo aqui, mano Rapaziada Deixa eu ver se tá gravando ainda Vamos matar gal, tio Oito minutos É o seguinte Ó, mano Que tava no pulo É o seguinte Aqui que era pra ter blitz Mas não tem Bom, vai falar pra mim Entrar aqui nessa Direita aqui E agora? Aqui eu já não lembro Ah, tá ali Aba Motors Aba Motors Aqui ó, Aba Motors Passa direto Passa direto? Não Errei o caminho É ali Uma cuidada aqui Ver como é que tá aqui A situação Já é pra tá naquele posto ali, rapaziada É o maior que eu desencontrar aqui Chegar no cadujinho eu tenho que apertar esse estribo aqui E eu vou enchemar um pouco esse pneu Agora é só esperar ele, mano Então espera aí, rapaziada Dá um salve nele no atos aqui E é nóis Aí, rapaziada Nem corta Ih, nem corta Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Torta, torta É a frente, carai E aí 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 A porra E aí Só vamos pra casa E aí 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 E aí